Os nossos pés, gente. Mais uma vez, a gente tá aqui com o doutor Armando Berga, especialista em podiatria, dando dicas e informações importantes sobre a saúde dos pés. Cá entre nós, os pés são a região do corpo que mais transpiram, então é uma porta de entrada para diversos problemas que surgem no dia a dia. Hoje a gente vai aproveitar que as crianças já estão voltando às aulas e a gente vai dar dicas importantes como escolher o tênis ideal para o seu filho e os cuidados básicos dos pés para a volta às aulas. Dá uma olhadinha aí. Boa tarde. Hoje, no Momento Saúde, nós vamos falar sobre a volta às aulas. Mês de agosto, início de aulas, e aí vem aquela preocupação. Será que o pé do meu filho cresceu? Será que os calçados estão muito gastos? O que nós temos que observar? Se a palmilha está gasta, se o tamanho está adequado e quais as dicas que nós precisamos observar para escolher um novo calçado. A primeira coisa que é importante é em relação ao solado do calçado. Ele não pode ser nem muito grosso, nem muito fino. Uma dica é dobrar esse calçado ao meio. Se no momento que nós fizermos isso, ele se dobrar bem no meio, esse calçado não é bom. Por quê? Porque os nossos pés, eles não articulam exatamente no meio. A segunda coisa que nós temos que olhar no calçado é o tecido material do qual ele é confeccionado. Se ele é sintético, se ele é de couro. Porque um calçado, por exemplo, sintético o dia inteiro, vai transpirar muito, pode causar problemas sérios em relação a micoses, a outros problemas da transpiração nesses pés. Também, nós devemos levar em consideração que é necessário ter dois calçados no mínimo. Um calçado para a prática de esporte, um calçado para ir e voltar à escola. Vamos observar se os pés dos nossos filhos não estão apresentando unhas escurecidas, por exemplo, que podem demonstrar que ele está usando um calçado muito curto. O pé cresceu, o calçado, obviamente não. O ideal é levá-lo a um especialista para acompanhar o crescimento, ao pediatra, ao podólogo especializado em podo-pediatria, para que dessa forma se escolha o calçado adequado. Viu só, gente? É importantíssimo cuidar dos pés das crianças, da criançada aí. O mais importante é a prevenção. Aproveite, ó. É essencial usar um desodorante para os pés diariamente. É super simples. É só aplicar todos os dias. Antes de ir à escola, o talco no tênis e pronto. Seus filhos vão estar aí protegidos e o tênis vai durar muito mais. Duas coisas importantes, né? Cuidar dos filhos e depois deixá-los aí aproveitando a vida do jeito certo, né? Com barulho, isso é impecável. Com barulho, isso é impecável.